Primeiro, qual é a sua visão a respeito da 777 dentro do Vasco? E aí depois, se quiser responder as duas perguntas numa só, o que você achou da intervenção do Pedrinho junto à sua diretoria na Justiça com a liminar que tirou o controle de forma em caráter liminar da 777 do Vasco? Veja bem, dinheiro eu acho que não foi o problema, tá? Eu acho que realmente, por mais que tivesse uns problemas lá do fluxo de caixa, atrás aqui, atrás ali, como o Pedrinho externou, tudo isso, o aporte foi feito, eles conseguiram manter o Vasco pagando o RCE, o Vasco teve uma diminuição de dívida ruim, mas se você for parar pra pensar que você pagou 150 milhões de reais em juros, isso é mais um problema do Vasco do que do próprio pagamento. E a questão da 777 é que a gente estava acostumado com algo tão ruim, com algo tão ruim, que quando eles começaram a fazer o básico, a gente acha que está bom. Não que ache que está bom, mas a gente começa a entender, pô, pelo menos os salários estão em dia, pelo menos o clube está conseguindo andar nesse sentido. E aí, as pessoas da Vasco SAF aqui, eu não vou nem falar da 777, elas trabalhavam bastante pra poder não tirar a imagem da 777 como uma empresa picareta, muito pelo contrário, o tal do prédio, enfim. Era um trabalho que o Vasco realmente investiu muito mais no time. Você tem uma folha de 15 milhões de reais, é também investimento no futebol. Eles mal ou bem cumpriram com os aportes que eles tinham que fazer, só que eu acho que hoje é tudo muito obscuro, né, Dieguinho? Eu não sei se esses aportes foram realmente feitos pela 777, ou o dinheiro que eles adiantaram aí dos 20 anos do direito de transmissão. Será que eles não usaram esse próprio dinheiro pra fazer aporte? Porque uma empresa que faz empréstimos entre si, como a gente viu aí fazendo empréstimo, o que me garante que esse dinheiro não era do Vasco especificamente e era da 777? O que me garante que o dinheiro do Gabriel Peck e do Marlon Gomes não é o mesmo dinheiro que foi investido no Adson e no João Vitor? Nada me garante isso, sabe? Então, quando eu olho o balanço, o balanço é alarmante. O Vasco tem uma obrigação, a 777 tinha uma obrigação de investir no CT. E aí eles ficavam jogando uma bola pro associativo de que o associativo que tinha que passar o contrato. Até hoje eu não sei qual é o fato ideal, porque o associativo fala que é a responsabilidade da 777 e a 777 fala que é a responsabilidade do associativo passar o CT e ter segurança jurídica. Então, quando eles falam em fluxo de caixa e, por exemplo, se apropriam do dinheiro do Andrei, qual é a verdade? Eu acredito muito mais que eles tenham se apropriado do dinheiro do Andrei mesmo. Pela segunda vez agora de novo, tá? Exatamente. Fizeram acordo pra pagar o primeiro e o Chelsea pagou a segunda parcela e tá mordendo de novo. Então, assim, no final das contas, eu acho que eles conseguiram maquiar muito bem a picaretagem deles, entendeu? E a gente acabou nesse estilo de... Beleza, tem ali o Medel, tem ali um Paia, tem ali um Verrete, tem o Ramon Dias, que é uma das três comissões técnicas mais bem pagas do Brasil. Tudo isso tava acontecendo. O torcedor Vascaíno, ele tava vendo algumas coisas que ele já não vinha há muito tempo. O problema é, no final das contas, qual é o objetivo dessa situação? É o Vasco realmente voltar a ser uma equipe esportivamente grande, uma equipe que consegue competir a nível não só de orçamento, mas também dentro de campo? Ou o Vasco realmente era apenas um lugar onde você contratava jovens e o Vasco é um celeiro de jovens pra vender e pra poder fazer o dinheiro gerar, digamos assim? Eu fico com a segunda opção e pra mim eles são burros até nisso. Eles são muito burros. Porque pra você vender o Marlon Gomes, o Peck, o Eguinaldo e seja lá o Rayan, você tem que montar um time minimamente capaz pra produzir e os moleques valorizados no contexto serem vendidos. Ô, Dieguinho, o Gabriel Peck começa em 2023, provavelmente ele não valia nem 10 milhões de reais. Ele termina em 2023 valendo 50. Por quê? Porque o time performou e ele individualmente performou. Exato. Mas uma coisa puxa a outra. Ele performa porque o time ajuda. O Gabriel Peck já teve algum time ao redor dele pra ajudá-lo? Sem ser esse? Só pegou cabeçudo. Só pegou... E assim, pra mim, é o jogador que a gente mais sente falta, disparadamente. Provavelmente se o Gabriel Peck estivesse no Vasco, a gente não estaria nessa draga toda. E aí o ponto é o seguinte, eu concordo plenamente com você. Você precisa colocar pessoas em volta daqueles garotos pra eles poderem desenvolver. Só que a 777 não entende nada de futebol. Nada. Nada. São pessoas, é o grupo, que se é que eles realmente investiram dinheiro, só rasgaram dinheiro. Mas aí é que eu vejo, Pedroso. Eu acho que a intenção deles nunca foi fazer futebol. Pode ser. Que é o que tá estourando nos processos do mundo afora agora. O passo maior que a perna foi o Everton. Pode ser. Começou a estourar tudo lá. Porque não faz sentido, cara, a forma como eles geriam futebol. É só você ver a diferença. E a gente sempre fala disso, mas... Que o John Textor tá próximo do Botafogo e a 777 próxima do Vasco. E é aquele velho ditado, o boi só engorda quando o dono tá junto, quando o dono tá perto, quando o dono tá ali. Sabe? Isso é o fato. Então, eles largarem o futebol do Vasco como eles largaram, é falta de expertise e é burrice. Porque eles rasgam o dinheiro. E aí, no final das contas, me parece também que pode ter sido uma cabeça deles de vamos organizar essa bagunça aqui, pegamos essa bagunça por um valor baixo e vamos vender por um valor muito maior em pouco tempo. Entendeu? Poderia ter sido isso também. E que eles vão acabar conseguindo. Porque, se você for parar pra pensar, os 31% que eles são donos, hoje eles não vendem por menos de 600 milhões de reais. Não vendem por menos que isso. O Vasco foi vendido num péssimo momento, na segunda divisão. Exato. Hoje o elenco tem outro valor, por mais tem um monte de bagre lá. Perfeito. Mas o elenco é mais caro do que o da série B. Então, no final das contas, eles vão dobrar o que eles teoricamente investiram. Então, eu acho que a intervenção do Pedrinho, ela... É, que é o ponto que eu queria você responder agora. Ela se fez necessária. Ela se fez necessária para que, se essa bomba estourasse lá na frente, ele, que entrou falando que ia fiscalizar contrato, que ia fiscalizar 777, não fosse um alvo. Então, ele tomou uma responsabilidade muito grande pra ele. Inclusive, a informação que eu tenho é que ele... Quando aconteceu a liminar, antes da liminar, ele já tinha uma venda encaminhada, uma compra encaminhada, no caso, que é de fato com o velho da Crefisa, tá? O Lamarca lá, tiveram reuniões onde o velho se colocou à disposição... Ninguém contrata uma do Diligência à toa, né, cara? O velho se colocou à disposição pra comprar as ações, tinha um negócio muito bem costurado ali pra acontecer, e a 777 deu pra trás depois. E aí, ele teve que intervir, porque já tinha informações que a empresa tava quebrando no mundo inteiro e tudo mais, e a gente viu isso acontecer. Então, eu acho que a intervenção foi bem feita, porém, ele trouxe uma responsabilidade pra ele muito grande que ele vai ter que resolver, porque senão o Vasco vai quebrar, o Vasco vai acabar. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita, então, já se inscreva aí no canal pra fortalecer o nosso trabalho. Duas vezes por semana a gente grava novos episódios, os cortes soam aí todo santo dia. Então, você que quiser dar uma moral pra gente e ajudar a família a futebolar se continuar crescendo, então já se inscreva no nosso canal. Valeu? Tamo junto e até o próximo corte. Tchau, tchau.